Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por mãos desse lugar E o que? Você é um relato em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por mãos desse lugar Você é um relato em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, você, o sol, o mar Eu, você, o sol, o mar Eu, você, o sol, o sol, o sol, o sol Estou com você Estou com você Eu, você, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol das minhas canções. Eu já gravei e fiz música com vários artistas e compositores brasileiros, como o Danilo Caymmi, o Dade Carvalho, o Carlinhos Brown, a Zélia Duncan, a Fernanda Takay, várias pessoas com quem eu gravei, com quem fiz música e que me deixou muito feliz. E ainda não fiz com o Djavan, que é um cara que me influenciou muito, a música dele sempre me tocou demais. Inclusive, quando eu comecei a tocar violão, aos 11 anos de idade, eu ouvia muito o Djavan e ele me tocava de uma forma muito especial. Então, seria legal compor alguma música com ele ou gravar alguma canção também. É engraçado que a primeira música que eu tive em trilha de novela foi Varrendo a Lua, na trilha de Malhação, e foi a primeira que eu tive na rádio, tocando na rádio também. É muito impactante, é especial, porque a gente sempre espera isso, tanto tocar na rádio, tanto tocar na novela, no filme, na série, essas coisas todas. Mas é diferente, cada uma toca de uma forma diferente. E superar a sensação que eu tive da música tocar na rádio é difícil também, porque foi a primeira coisa que me aconteceu, foi ouvir uma música na rádio, que é um veículo que eu sempre tive muito comigo. Hoje eu ainda escuto muito rádio, então cresci ouvindo rádio, muita coisa que eu estudei de música, que sou autodidato, foi através do rádio também. Então, são sensações bem diferentes, mas especial tanto quanto. Minha felicidade eu fiz pensando no encontro dos meus avós, que ficaram juntos por mais de 50 anos, e daí eu imaginei como teria sido, escrevi tudo na música, e com uma coisa especial e diferente do que eles viveram, que é o mar que eu incluí na história também, que eles não chegaram a conhecer. Começa tudo outra vez, é a parceria minha com o Humberto Gessinger, que eu tinha feito uma parte da música, melodia, e a primeira parte dela, e encontrei o Humberto em 2016, fui no show dele, no camarim, e a gente já teve uma sintonia muito boa, e eu tive vontade de mandar essa música para ele, e ele terminou ela. Então, quando fui para o estúdio ainda, em 2021, para gravar o Amor Liberta, onde eu gravei essa música, eu ainda chamei ele para cantar a canção comigo, e foi demais, ficou muito bonita. E tem uma coisa interessante, que é essa música, eu descrevo as pessoas chegando na minha casa, o dia a dia, de uma rotina normal, e ele descreve, ele falou que na época a filha dele estava indo embora do Brasil, e ele fez a música lembrando do nascimento dela, que eu achei muito bonita, assim. Então, eu acho que foi uma música que, para ele, teve uma coisa especial, assim, que marcou esse momento importante também. E para mim, ela já era especial também, porque é sempre, a gente sempre recebe em casa, na maioria das vezes, pessoas que têm a ver com a gente, assim, com o nosso dia a dia, e tudo, e ela se tornou mais especial ainda, de ter essa história do Humberto junto dela. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, nem enxergar as coisas que me deixam rolar, deixam rolar, as várias fases e estações que me levam para o vento, o pensamento, bem devagar outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra me entregar, as loucuras que me levantaram no céu, fazem me esquecer, que eu não posso chorar. Quero ouvir vocês agora. Olhem bem no fundo do céu fora, sinta a emoção que nascerá, que eu não posso chorar. Não consigo conspirar, ao seu favor, eu não sei que o seu destino, amor, eu sei que o meu amor, mas talvez você não me lembra, essa coisa de fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar, Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer tudo Acreditar que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E a minha janela